Você conhece a alcaxofra? Já comeu? Ainda não? Nesse breve vídeo eu vou te falar um pouco mais sobre ela e também te mostrar como fazer um poderoso chá dessa planta para emagrecer rapidamente. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal para não perder os próximos vídeos e vem comigo. Bom, antes de mostrar como fazer o chá emagrecedor, vamos conhecer um pouco mais dessa planta? Muitos se perguntam se a alcaxofra é uma flor, um fruto ou um legume. Na realidade ela é um botão de flor fechado, uma flor imatura, sendo assim seu consumo para a alimentação deve ser antes dessa flor se abrir, na inflorescência da planta. Então sua parte mais comestível é o miolo, a parte carnuda, que chamamos de fundo ou coração da alcaxofra, depois da retirada de seus espinhos. A alcaxofra é super nutritiva e tem propriedades medicinais. Bom, mas como essa flor irá me ajudar a emagrecer? É o que vamos descobrir aqui agora nesse vídeo. O chá de alcaxofra é um excelente remédio caseiro para quem quer emagrecer rápido e alcançar o peso ideal em pouco tempo, pois é um potente diurético, desintoxicante e depurativo que limpa o organismo, eliminando as toxinas, gorduras e líquidos em excesso. Devido a essas propriedades, este chá além de ser usado em dietas de emagrecimento, também pode ser utilizado em casos de problemas no fígado, o que ajuda a desintoxicar o órgão, reduzindo assim os sintomas. Além disso, é ótimo para completar o tratamento de colesterol alto e para regular a pressão arterial, podendo ser utilizado diariamente. Para melhorar o efeito do chá e garantir todos os seus benefícios, é importante praticar exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana e seguir uma dieta saudável e equilibrada, ok? Retirando assim da alimentação frituras, refrigerantes e açúcar e preferindo uma alimentação mais natural com consumo de saladas, carnes magras, grelhadas e legumes cozidos a vapor. Bom, agora vamos ao chá. Os ingredientes são 3 colheres de sopa de folhas secas de alcachofra e 1 litro de água, somente isso. O modo de preparo é muito simples. Adicione as folhas de alcachofra em uma panela com água fervente e deixe ferver por pelo menos 5 minutos. Coe a mistura e adicione um pouco de mel ou estévia para adoçar o chá, caso seja necessário, ok? Você pode também fazer o suco da alcachofra. Para fazer o suco de alcachofra, basta bater no litroificador quantidades iguais de flores e folhas de alcachofra com um pouquinho de água e beber pelo menos uma xícara antes das refeições. Esse suco é uma boa opção para desintoxicar o fígado. Você pode fazer também uma salada com alcachofra. A salada com alcachofra crua é uma boa opção para obter tanto os benefícios da alcachofra, como também de outras verduras e legumes que podem ser incluídos na salada. Os ingredientes são alface, como de costume, tomate, cereja, alcachofra e cenoura. O modo de preparo é muito simples também. Para preparar a salada é preciso lavar os ingredientes corretamente, cortá-los de forma que mais agrada e colocá-lo em um recipiente ou prato adequado. Para temperar a salada você pode utilizar azeite, limão, sal, pimenta e orégano a gosto. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comece a acrescentar o cachofra a partir de hoje em suas refeições e você irá emagrecer muito. Isso eu tenho certeza. Tá bom? Então, deixa aquele like aí se ainda não deixou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.